Ministra, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, onde está Júlio Baranda. Bom dia, Júlio. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Ministra, eu gostaria que a senhora fizesse um panorama pra gente, por gentileza, sobre o estado de Minas Gerais, pelo que a gente tem observado aqui, dos números repassados, né? Minas Gerais parece que está sendo o terceiro estado aqui com o maior número de benefícios e também de valores. Eu gostaria de saber se isso significa que o nosso estado também está entre os maiores níveis de pobreza. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvintes da Rádio Inconfidência. Nós estamos trabalhando com o governo do estado de Minas, aliás, com todos os governadores. A parceria é uma parceria muito intensa, exatamente porque combater e superar a extrema pobreza não é uma tarefa só do governo federal. No caso de Minas Gerais, são quase um milhão de mineiros em situação de extrema pobreza, 990 mil. Muitos se localizam no norte de Minas Gerais. Muitos deles moram no norte de Minas Gerais, numa região que é uma região também considerada do semiárido brasileiro. Portanto, tem características parecidas com o semiárido, inclusive com relação à falta de água. Mas uma parte grande também se localiza em bolsões de extrema pobreza, nos grandes centros urbanos. De fato, Minas é um dos estados onde nós temos um dos maiores repasses do Bolsa Família. São um milhão e quase 150 mil famílias recebendo Bolsa Família. E no caso das crianças, esse aumento de crianças que nós tivemos agora com os anúncios que o governo federal fez na segunda-feira, que passa de três para cinco crianças, o limite de crianças beneficiadas com o Bolsa Família, no caso são 1 milhão e 200 mil crianças no Brasil, dessas 104 mil estão em Minas Gerais. Você tem outra pergunta, Júlio? Sim, sim. Eu gostaria, ministra, que a senhora esclarecesse um pouco mais sobre essa situação que está mais chamando a atenção com relação ao retorno ao Bolsa Família, daquelas famílias que saem e retornam. Esse retorno parece que são em 36 meses, essas famílias voltam para o final da fila. Como que é feito esse retorno? O que nós estamos criando é um mecanismo exatamente para evitar que elas voltem para o final da fila. Só lembrando que qualquer família, já tendo recebido o Bolsa Família ou não, que se encontre em extrema pobreza, tem direito ao Bolsa Família. Digamos, uma família que recebeu o Bolsa Família há dois anos atrás, melhorou de vida, deixou de receber o Bolsa Família e, por algum motivo, o familiar que trabalhava perdeu o emprego. Essa família voltou a ficar numa situação vulnerável, precisando de um auxílio. Ela pode voltar, pode requerer de novo o Bolsa Família. O que acontecia, no entanto, é que essas famílias voltavam para o final da fila, tinham que voltar para refazer seus dados, reconstituir essa situação. Em alguns municípios, a fila para receber Bolsa Família era grande, então ela voltava para o final da fila. O mecanismo que nós criamos, esse retorno passa a ser um retorno onde ela tem prioridade. Então, o que acontece? Esse benefício é suspenso, ela vai, informa o município que ela não precisa mais do Bolsa Família e pede o desligamento. Esse é o mecanismo que nós anunciamos na segunda-feira. À medida que ela pede o desligamento, ela fica com o cartão do Bolsa Família, é desligado, o benefício é suspenso, mas ele, a qualquer momento, em 36 meses, que ela requira que esse desligamento seja cancelado, ela volta a receber o Bolsa Família de forma praticamente automática. Então, evitando aí que ela não só volte para o final da fila, mas que ela tenha que fazer todo um processo de rever suas informações. O que ela tem que fazer é nos dar as informações novas. Se tem alguma criança, nasceu algum filho, qual é a sua nova situação, se mudou de endereço, etc.